Olá galera do canal, sejam bem-vindos ao canal Ressalções Estamos aí mais uma vez, voltando aqui com um vídeo novo, dando algumas dicas aqui Aquele que é inscrito, deixa aquele like Aquele que não é inscrito ainda, vai aí do ladinho, se inscreve no nosso canal Ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo E depois deixa aquele like E vamos ao vídeo, hoje vou mostrar como Colocar o salva-tanque, certo? A preparação aqui, como colocar o salva-tanque Porque muitos ficam na dúvida, é, isso dá certo, olha que não vai vazar Aí hoje eu estou fazendo aqui um vídeo, só para mostrar como é que eu faço Para colocar o salva-tanque, ó Esse tanque aqui, vocês já viram aqui, ó Ele derreteu, aí saiu aquela peça, né? Aquela derreteu todinha Estava vazando muito E aí derrete e fica a peça do retentor A peça plástica, que é justamente uma peça Que vai encaixar o retentor Aí vamos utilizar hoje o salva-tanque Eu já tenho vários vídeos Mostrando aí, como colocar o salva-tanque Hoje eu vou fazer um vídeo Só especialmente, só para mostrar como é que eu faço E não tem risco de dar vazamento Entendeu? Ó, utilizando uma lixa grossa, né? Para a gente lixar aqui, ó E lixar toda essa borda aqui de dentro, ó Essa borda aqui todinha, você tem que dar uma lixada com uma lixinha grossa Certo? Lixou aqui, ó Eu já tinha dado uma lixada já antes Para não ficar muito longo o vídeo Ó, lixou aqui dentro Essa peça todinha, lixa bem lixado, certo? Aí dá uma limpada, certo? Dá uma limpadinha aqui Depois de você lixar Aí você vem e lixa essa parte aqui, ó Como você vai colocar aqui o salva-tanque Você vai lixar onde vai pegar a cola aqui, ó Esse lado aqui, ó Você faz isso, ó Ó, ó Tá vendo? Aí você lixa tanto essa peça desse lado aqui Como esse outro lado aqui, ó Lixou essa parte todinha, ó Lixou, ó Lixou, ó Duas peças Tanto do tanque Como do salva-tanque Aí eu utilizo essa cola aqui, ó Essa cola aqui, ó Cola e veda, ó Da marca Maestro, profissional É utilizada em vidro também Ela é utilizada muito em vidro, né Em box de vidro Ela é a prova d'água Ela não dá risco de vazamento depois Certo? Vou mostrar aqui a quantidade certa que eu coloco Também não adianta colocar demais Então se você colocar demais aqui Quando você colocar o salva-tanque E colocar o retentor Ele não vai conseguir Descer bem Vai ficar muito alto aqui Vai forçar aqui O cesto Sexto não o tanque Desculpa Vamos lá Ó Coloco sempre aqui, ó Dentro da quinazinha, ó Colocou aqui, ó Arredor todinha, ó Nessa esquina Você vem, ó Colocando todinha na quina Eu só tô fazendo esse vídeo Só Como É Colocar o salva-tanque, né No caso aqui O tanque derreteu Tá vazando muito Aí existe essa peça Salva-tanque Pra você Salvar o tanque, né Tá dizendo Salva-tanque Pra você Salvar o tanque Mas pra isso Você tem que ter Algumas técnicas Zinha Pra não é só chegar E botar E aí você botar Depois da vazamento E Tem que desmochar o serviço Todinho, né Entendeu, ó Colocou aqui, ó Arredor todinha Bem, ó E você coloca um pouquinho Aqui, ó Coloca aqui, ó Onde você lixou, ó Colocou aqui, ó Você vem colocando Arredor todinha Não é muito, certo? Ó Tá vendo aí, ó Arredor E aí eu vou colocar ali Ó Espalhou bem Pronto, ó Pronto, ó Colocou aqui, ó Vou dar um acabamento Aqui, né Acabamento Linho Tá o serviço bem Que tem qualidade, né Aí você vem E coloca aqui, ó Pronto, ó Colocou Eu uso O carro mesmo Ou qualquer coisa Só pra você empurrar Forçar a peça pra baixo Pra ela fixar bem, ó Ó E ela tá Não coloque mais Ela fixou aqui na peça Aí eu coloco aqui também, ó Eu não coloco só aí Eu coloco aqui também, ó Ó Aí eu fecho bem aqui, ó Pra não ter nenhum risco, ó De ela Dar vazamento, ó Já fizemos vários Vários É Tanquezinho Colocando o salvatanque Não tivemos nenhum problema De vazamento Só que No final do vídeo Eu vou dar uma dica aqui Uma dica que é o pulo do gato, viu Pra você não perder o seu silício Fiquei até o final do vídeo Ó Colocou aqui Fez o acabamentozinho, ó Ó Pronto, ó Tá no ponto de receber A mecânica completa Aqui Já vai com retentor, né É só colocar dentro Vou colocar aqui só pra Agora Agora vamos colocar a mecânica, né Ó Já tá tudo pronto aqui, ó Ó Tudo pronto Agora vamos colocar o mecanismo Coloco o mecanismo, ó Ó Centraliza aqui, ó Pronto, ó Só no ponto, ó Tá vendo aí, ó Aí é só colocar os parafusos E partir com o abraço Esse aí não tem nenhum risco de Dar vazamento aqui Só que lembrando Quando você montar Deixar tudo pronto Você espera 24 horas Você monta no dia E entrega no outro Pra que a cola venha colar E não tenha perigo de ter vazamento Alguns fizeram e não se adetaram É Ficaram Prestaram atenção nessa dica E o que é que fizeram? Montaram e já foram logo botar pra funcionar Aí não deu tempo a cola secar E deu vazamento Você espera 24 horas Pra poder colocar a máquina em funcionamento Beleza? Fica a dica pra você Colocando salva-tanque Pra não ter nenhum risco de dar vazamento Se você gostou Deixa aquele like Deixa aquele comentário E que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!